O que mais me impressionou foi a formação dos professores na Finlândia. A diferença que a gente viu da formação dos professores daqui para o Brasil. Eles têm um tempo mínimo de cinco anos, enquanto a gente vê no Brasil cursos à distância de três anos. E aí eu me perguntei várias vezes, como é que a gente pode ter uma rede comprometida, uma rede que pense em inovação, em uma formação tão turca.